Música Para entender o conceito de patrimônio geológico, é preciso entender também o que são os geoparques. A Unesco, que foi criadora deste conceito, define como um território com limites definidos, que apresente sítios geológicos de especial valor científico. Aqui em Minas, basta olhar ao redor. Nossas montanhas também são nossos patrimônios. Um dos principais geoparques é o quadrilátero ferrífero, que fica bem pertinho de Belo Horizonte. Ele compreende 28 sítios, 25 municípios. Além de contar a história da mineração no estado, este local indica que as terras mineiras têm cerca de 540 milhões de anos, conforme explica esta professora e geóloga. Serra do Curral, a Serra da Moeda, a Serra de Ouro Branco e a Serra do Caraça, que fazem essa delimitação do quadrilátero ferrífero. Então, é uma área que tem mais ou menos 6.500 quilômetros quadrados. E essa região, ela encerra um rico patrimônio geológico que vai contar uma história da terra relacionada ao período pré-cambriano, que é um período mais antigo de evolução da terra, que vai envolver duas épocas distintas, que são o arqueano e o proterozoico. Outra importante questão dos patrimônios geológicos é a preservação. Só assim, estudos podem ser feitos para que possamos entender a lenta, porém constante evolução e conhecer a história do nosso planeta. Então, ao se criar, ou ao se reconhecer uma área como o Geoparque, o que a gente está fazendo é reconhecer que essa área tem um significativo patrimônio geológico e que esse patrimônio deve ser conservado e que ele deve ser divulgado para a sociedade. Então, hoje, por exemplo, quando a gente faz uma viagem turística de Belo Horizonte até Ouro Preto, a gente passa por vários afloramentos de rocha e seria muito importante que esses afloramentos estivessem sinalizados do ponto de vista interpretativo com placas, com painéis que explicassem o significado desse patrimônio. Então, as pessoas iriam adquirir um conhecimento ao fazer essa visita e ao conhecer o significado, a importância desse patrimônio que conta a história do planeta que a gente vive, elas provavelmente teriam atitudes de conservação e de valorização. Os estudiosos dividem o patrimônio geológico em dois. O natural está na natureza, são nossas montanhas, pedras, rochas, fósseis. Já o patrimônio geológico construído são os casarões antigos, os museus, igrejas e até ruas. Enfim, toda construção em que algum tipo de pedra aparece em grande quantidade. Um exemplo de patrimônio geológico construído é o Circuito Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Os antigos palacetes, que hoje abrigam museus e casas de cultura, são cheios de pedras nas construções. Elas podem ser de vários tipos e também contam a história do nosso passado. Alguns construídos no século XIX, outros no início do século XX, possuem materiais pétreos, geológicos, de origem natural, que foram utilizados em degraus, em colunas, até em monumentos, estátuas, dentro desses espaços. Então, esses seriam o patrimônio geológico construído da Praça da Liberdade. O próprio Museu das Minas e do Metal não só preserva, como também conta a história de Minas Gerais, um dos estados em que há séculos ocorre a exploração mineral. E uma das maneiras de voltar ao passado e ver o que de melhor Minas nos oferece ou oferecia, basta visitar esta galeria do museu, onde centenas de espécies minerais podem ser vistas de pertinho. Esta também é uma forma de preservação do patrimônio geológico. A nossa missão é essa, de popularizar o conhecimento científico, geoscientífico, para as pessoas aprenderem a importância desse patrimônio que está aí no dia a dia das pessoas. Desde manhã, quando a gente coloca a pasta na escova para escovar os dentes, aquilo ali é mineral, veio do mundo mineral. Então, é importante que as pessoas saibam essa relação íntima que a gente tem com o mundo mineral.